O Graco Neves, boa noite Graco. Boa noite Pedro, boa noite a todos que estão nos assistindo e muito obrigado mais uma vez por esse espaço para a gente debater os problemas aqui da cidade de Guarulhos, da Prefeitura, da Vila Galvão, tudo isso daí. Bom, você tem participação ali no Lago Vila Galvão, o Lago dos Patos, né? Tem também, é dentista na Prefeitura, vamos falar primeiro de dentista. Que crise é essa entre a Secretaria de Saúde e os dentistas de Guarulhos? Olha, na realidade não existe crise nenhuma, o que existe é uma falta de respeito para com os profissionais da odontologia e principalmente para com o Conselho Regional de Odontologia, Pedro. Surgiu uma reportagem aí agora que a diretora, uma diretora da ouvidoria da Prefeitura, da Secretaria da Saúde, jogou a culpa da falta de atendimento para o Conselho Regional de Odontologia. Absurdo. Onde já se viu a falta de responsabilidade, um conselho de classe que defende a população, que defende os profissionais e vem uma diretora e joga a culpa da falta de atendimento odontológico. A falta de atendimento aqui na Prefeitura de Guarulhos é só um único culpado, é a gestão da Secretaria da Saúde. A falta de atendimento é falta de profissionais, falta de condições no local de trabalho. Eu mesmo, como Graco Neves, como um conselheiro municipal, fiz uma proposta para a Prefeitura de Guarulhos de adequação das salas. Todas as salas da Prefeitura de Guarulhos não estão adequadas para serem trabalhadas na pandemia, mas mesmo assim nós profissionais de odontologia estamos trabalhando, estamos correndo risco, urgência e emergência estamos atendendo, pedindo pelo amor de Deus para a gestão, para a Secretaria de Saúde que resolve esses problemas, mas com tudo isso, a pandemia estando aí, nós profissionais estamos atendendo, é claro que não estamos atendendo em pleno vapor. A gente atende a urgência e emergência, nunca deixamos de atender, principalmente o pessoal do CELS, do Centro de Especialidades, que já voltou toda a normalidade, mesmo dentro da pandemia eles estão trabalhando. Só que existe uma coisa, a Prefeitura de Guarulhos deixou a odontologia um caos. O que era ruim ficou 10 mil vezes pior agora. Deixa eu entender, o cidadão que tiver uma dor de dente, ele consegue o atendimento hoje? Olha, de uma certa forma, o que está acontecendo hoje, o maior problema na odontologia hoje na Prefeitura de Guarulhos, todas as salas nas UBSs não tem adequação, porque você começa a atender, fazer um atendimento, se você fizer o aerosol, você precisa ter um certo cuidado, você faz o atendimento com proteção do profissional, deixa a sala descansando para sentar os aerosóis, tudo isso tem que ter uma cautela. Quando você for funcionar o aerosol, você tem que programar, não dá para ser feito assim, como se fala assim, chegou e vamos usar, porque você corre risco de, se o paciente estiver contaminado, e se você estiver contaminado, se você estiver com o Covid-19, passar e transformar isso numa cadeia. E o Omicron é bem mais fácil, é bem mais transmissível, ele tem uma facilidade enorme de transmissão. É o menos letal. Mas o cidadão consegue atendimento? Consegue. Muito difícil deixar de ser atendido, mas com dificuldade. Se o profissional conseguir fazer uma programação dentro da situação, ele consegue, mas tem que ter muita precaução. Entendeu? Por quê? Porque a Prefeitura de Guarulhos, a gestão, não adequou as salas. E mesmo assim, os profissionais estão tentando fazer, ou o profissional que está em casos de extrema urgência, tem que atender. Estamos correndo risco. Mas é isso daí. O maior absurdo que tem é colocar um conselho de classe com o culpado. A Prefeitura tem que assumir a sua culpa. Eu me lembrei agora quando eu tentei arrumar um buco maxilo para uma conhecida minha, lá do presidente Dutro. Uma luta, e eu vou te falar, Guarulhos é uma vergonha isso. Em Guarulhos inteira, tive que gastar muito cartucho de prestígio para arrumar um buco maxilo na Prefeitura. Pedro, veja bem. Olha, por isso que eu falo, o que estava ruim ficou pior. O buco maxilo, na gestão anterior, a gestão do prefeito Guti, nós tínhamos quatro buco maxilos que ficavam no HMU, de plantão. Só isso. De plantão, certo? Mas só lá. Só no HMU. Eles ficavam no HMU. Com a entrada da Gerir, eles pegaram o buco maxilo e tiraram do HMU. Quer dizer, tiraram o atendimento. Então não tem mais lugar nenhum? Não. O HMU hoje, o atendimento do buco maxilo hoje na Prefeitura são nos céus, e muito precariamente. Temos algum buco maxilo que está trabalhando no HMCA, mas a gente não consegue ajustar a coisa direito. Que antigamente, se você chegasse, o acidentado chegasse lá no HMU, com uma fratura de maxilo, uma fratura de bandíbula, estava lá o buco maxilo de plantão. Então, na verdade, o que acontece foi uma... Nós temos um Bolsonaro a nível federal e temos um mini Bolsonaro a nível municipal que ele está destruindo a saúde. Bom, vamos falar do Lago de Vila Galvão. Gostou da decoração lá? Olha, como diz assim, é melhor do que nada. É. É uma decoração pequena, mas a gente vê que o lago merece uma coisa melhor, mas também fazer a decoração e deixar lá sem manutenção, passa lá para você ver. Todas as luzes já começaram a apagar, um lugar sem uma pessoa aguardando, tomando cuidado, porque é todo aberto. Hoje eu já defendo que o Lago dos Patos tem que ser fechado, igual o Bosque Maia. Gráde. A grade. Tem que ser pobrade, tem que colocar umas três, quatro entradas, tem que ter um horário de entrar, horário de sair, não dá mais. Hoje, no passado, eu não fazia essa tese. Hoje eu já acho que a grade no Lago dos Patos tem que funcionar até as dez horas, nove e meia, fecha, está seguro, ninguém vai ir lá. Então, acaba esse negócio, essa questão de legar um espaço público. Se tivesse segurança, se tivesse pessoas que ficavam tomando conta a noite inteira, tudo bem. Mas não fica, está abandonado. O banheiro lá é um caos. Vai lá no banheiro para você ver. Está tudo destruído. A gente fica até meio preocupado, assim, em relação ao pessoal que faz a manutenção, mas não adianta. A pessoa dá manutenção no seu período. Ela vai embora, passa lá das seis horas da tarde, vai até as seis horas, sete horas da manhã. Fica uma coisa, assim, morgenta, que não dá nem para entrar. Horrível. Eu passei lá, Graco, e vi muito comércio ambulante, hein? Fiquei impressionado, hein? Olha, o comércio ambulante, nós já fizemos essa denúncia para a prefeitura, já fizemos, a associação já fez por escrito, nós já fizemos essa denúncia no Consegue. O comércio ambulante virou uma espécie de uma máfia ali agora, certo? Um controle, existe ali uma, por exemplo, eu tenho um comércio fixo, às vezes, no entorno do Lago dos Patos, o Pedro, tem seis ambulantes com o mesmo produto que eu comercializo. É um absurdo. E dentro, até próprio, próximo aos dogueiros que fazem parte, que têm licença, eles têm algum pessoal, eles têm uma união que ali naquele espaço, mesmo quem não tem licença, só entram eles. Ali eles colocam, é gerenciado por eles, porque a administração pública não está presente, fiscalizando, eles tomaram de conta. A lei ali é deles. Tem dois carros de churros que não são licenciados e quem for entrar lá, se não tiver de acordo com eles, se não tiver aprovado com eles, eles fazem pressão, é uma espécie de uma coisa, vai querer ameaça, toda essa questão que está acontecendo. É um absurdo isso daí. Nós precisamos entender o seguinte, se o poder público não está presente, quem toma conta são pessoas que não deveriam tomar conta. O Lago precisa de ordem, então. É, precisa de ordem. Eu acho que toda essa relação, em volta do Lago dos Patos mesmo, eu já cobrei várias vezes o governo, nós temos um trânsito muito complexo, em volta do Lago dos Patos, do lado direito, não pode, não pode, não pode estacionar. Não tem fluxo. A 20 metros está crescendo, hoje tem bar e restaurante, nós temos hoje, para inaugurar na 20 metros, mais ou menos uns 4, 5 bares só para inaugurar. A 20 metros está crescendo cada vez mais. O trânsito precisa ir lá fazer uma avaliação. A 20 metros, quando é de dia, de manhã, das 6 horas da tarde até as 9, no sentido, do bairro São Paulo, no sentido, para quem vai para São Paulo, tem que tirar o estacionamento, tem que proibir estacionar. À noite, a 20 metros, na chegada, quando a pessoa sobe a 20 metros, das 6 horas da tarde, tem que tirar o estacionamento. Isso tem que fazer uma coisa assim, tem que ser uma coisa organizada. Mas o poder público abandonou o Lago dos Patos, lá está uma coisa assim, eu nunca vi. A água nem se fala, né? Continua suja. Continua suja, porque fez uma camadinha de água, escondeu aquela conversa que a gestão falou que ia fazer uma ponte, que eu sou contra, mas que ia fazer a dragagem do lago, foi toda a conversa furada. E fora outra coisa que eu queria deixar bem evidenciada aqui para você, em relação ao piscinão do Lago dos Patos. Continua sem a cabine de comando e o piscinão do Lago da Vila Galvão não tem efetividade. Se der uma chuva muito forte, vai alagar o Lago dos Patos e vai alagar também um pouco a Vila Galvão. Eu estou em cima do horário. Obrigado, Graco Neves. Obrigado eu pela oportunidade e peço a vocês aí da Vila Galvão, a todos os comerciantes e moradores, que agora nós estamos transformando a nossa associação em associação dos comerciantes da Vila Galvão e dos moradores da Vila Galvão. Um grande abraço e mais uma vez, obrigado. Obrigado, 1852 produção.